Os agentes de trânsito estão de olho nos motoristas que não usam a seta. Por enquanto, o trabalho é educativo. Nós estaremos nas vias públicas, todos os agentes de trânsito na via estarão participando dessa campanha, dessa operação e principalmente naqueles cruzamentos onde nós temos uma reiterada reclamação de veículos com colisões, com sinistro de trânsito. Nesse primeiro momento é uma questão de orientação. Apenas de orientação. Nesse primeiro momento é um resgate. Chamar o condutor para participar de uma ação dessa que é para garantia da própria segurança dele. Na hora de tirar a carteira de motorista, todo mundo aprende sobre a importância de dar seta. Afinal, essa é a forma mais simples de se comunicar com os outros motoristas e até mesmo com os pedestres sobre as suas intenções no trânsito. Mas muita gente acaba se esquecendo de dar essa seta. É aí que os acidentes acontecem. A falta de seta tem sido responsável pela maioria do sinistro de trânsito. Infelizmente, é algo que é difícil entrar dentro da estatística porque a pessoa tem que falar que ela não deu seta. E isso acaba deixando ela numa situação de culpa diante de um sinistro de trânsito. Mas estatísticas internacionais apontam que 40% do sinistro de trânsito poderiam ter sido evitados se tão somente a pessoa desce a seta. Quem enfrenta o trânsito todos os dias sabe o que a falta de sinalização por parte dos motoristas pode causar. Eles viram de uma vez, quase passam em cima da gente. É aí que o acidente acontece. Acontece. Que o pessoal aqui em Goiânia não liga a seta, não faz rotatório com a seta ligada, não faz nada. Mas o senhor não sabe qual é a intenção de quem está do celular? Não sabe qual é a intenção. Perigoso. Exatamente. Sempre perigoso. Não usar a seta é considerado uma infração grave. A multa é de R$ 195,23, com cinco pontos na carteira de motorista. Se o veículo estiver com a seta queimada, o motorista comete infração de trânsito média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.